Música Bora lá então Continuar Vamos de pizza tower de novo Não, queria sair do jogo Até eu acostumar com esses botões Agora a gente tem um controle desse Pra poder jogar isso aqui Agora a gente vai que vai Música Aqui né, já passou Aqui também Vestilzão aqui O que esse bandido fez? Abriu uma fase aqui Mano, é esse maluquinho ali Sinistro Chefão? Peppermen O Homem Pimento Mano, é muito da hora os traços desse bagulho É chefão, mano Coma Ah, tá Eu espero ali o que coisa Aí eu Bato Oh, ele voltou Cara Foi mal Ah, ele voltou Não, pode crer Ele vai E ele volta E eu bato Não, não pode bater Eu vou morrer Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ah, um soco na sua cara E não bate sem querer Vem Vem, vem, vem Enfrenta a pizza De frente Toma Pá Agora ficou difícil Agora é a parte que ele vai rapidão Agora vai e volta Boa Chute na cara Boa Chute na cara De novo Boa Toma aí Não é A minha vontade não era Pega o negócio Toma aí Não é Gatou É Boa Boa Passei! Aêêê! Uhul! Passei! Caramba, depois de duas horas Caraca, que jogo difícil, meu chapa Ok Cê tá louco O que é que vai servir isso aqui? Ae Próximo andar E a era, vamos ficar por aqui É nóis Western District